E um caminhão carregado com frutas tombou hoje de madrugada, melhor dizendo, na alça de acesso da BR para Washington Luiz em Rio Preto. Por conta do acidente, o trânsito ficou complicadíssimo durante toda a manhã. O motorista contou que uma peça responsável por estabilizar o veículo quebrou e ele perdeu o controle da direção ao fazer a curva na alça de acesso da BR 153 para a rodovia Washington Luiz em Rio Preto. O caminhão saiu de Turmalina e seguia para Ferraz de Vasconcelos. Parte da carga de 12 mil quilos de laranja, manga e limão ficou espalhada pela pista. Um prejuízo de pelo menos 18 mil reais. As frutas, que seriam destinadas para a venda no mercado, agora vão para a indústria. Por causa do acidente, o trânsito ficou lento no sentido interior capital e a alça teve o acesso bloqueado até a retirada do caminhão.